Essa é a décima semana do bebê. Todo bebê é uma estrela. Parabéns para todos os bebês da nossa cidade querida, Maja Salles. Vai começar a linda história que agora eu vou contar. Batam palmas, minha gente. Batam palmas outra vez. Batam palmas bem contente. Vamos lá. Era uma vez... Era uma vez... Dois amiguinhos. Que decidiram fazer um passeio bem legal. Sabe aonde? Na floresta. Na floresta. Então, começamos a passear. Escutamos, sabe o som do quê? Os outros passam-nos. O som de vários animais que tem na floresta. Foi bem legal esse passeio, não foi? Foi. Vamos contar para a criançada que está ali, ó. Está em casa. Como foi legal? Andando pela floresta, sabe quem nós encontramos? Um peixe. Um peixe. Um peixe. Se eu fosse um peixinho, se eu soubesse nadar, eu tirava o sebácio do fogo do mar. Quem sabe essa música ia tentar comigo. Vamos lá? Se eu fosse um peixe. Se eu soubesse nadar, eu tirava o sebácio do fogo do mar. E foi isso mesmo. Quando a gente estava passando pela floresta, vimos um ar cheio de peixinhos. E ficamos lá por horas, brincando e cantando com um monte de peixinhos. Eles estavam nadando como, Sebastião? Lá, os peixinhos. Vamos. Ai, que peixinho bonitinho na lagoa. Depois de tomar um banho na lagoa, começamos a andar pela lagoa, pela floresta. E sabe quem nós encontramos? Um saco. Saco, tururu, na beira do rio. Quando o saco cantam na minha, é porque tem frio. O saco não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que churro. Encontramos esse sapinho lá na lagoa. Foi bem legal conversar e dançar. Continuamos andar pela floresta. Isso mesmo lá é tão bonito. As árvores têm muitas frutas, muitas frutas. De repente, nós ouvimos, sabe o quê? Um? Uma ovelha. Uma ovelha e um carnelinho. E tinha uma pessoa amada quando cantou a musiquinha do carnelinho. Era assim, ó. Carnelinho, carnelão, carnelão, carnelão. Olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão. Quem sabe essa musiquinha? A mamãe cantou com você essa musiquinha do carnelinho. Como o que o carnelinho faz? É, desse jeito. Olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão. É lindinha essa música, né? E aí, nós continuamos a andar. Chamamos o carnelinho, mas ele não quis passear. Continuamos andando pela floresta. Até que nós ouvimos, de repente... Uma vaca! Uma vaca e um boi. E ela fazia um boi. Um boi. Como que o boi faz? Um boi. Um boi. Isso mesmo, quero ouvir você de casa. Isso mesmo. Porque nós ficamos assustados, sabe por quê? Nós lembramos da musiquinha que o boi cantava pra gente. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa menina que tá com medo de careta. Então nós ficamos com medo e corremos assim. Corremos bem forte, bem rápido, bem rápido. Com medo do boi. Boi, eu estava com medo do boi. Aí, quando a gente tava correndo, 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 nós encontramos outro lado. E nesse lado, tinha uns patinhos na magoa. Era lindo! Cinco patinhos foram passear Além da montanha, na beira do mar A mamãe gritou Quá, 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 quá E os cinco patinhos voltaram de lá Eita, essa musiquinha é bem legal Pede pra mamãe cantar pra você Você vai adorar a cantar essa musiquinha Quem gosta da música é dos cinco patinhos Eeeeeee Oh, que legal! Isso mesmo Depois de passear e ver os cinco patinhos De ter visto o carneirinho De ter corrido do boi Nós passamos por um jardim cheio de flores Não foi, Sebastião? Tava cheio de flores por lá Muitas flores lindas E perto dessas flores Dina, sabe quem? Uma borboleta Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Botinho, botinho Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Eee, você adora essa musiquinha? Então vamos cantar de novo Vamos cantar de novo Agora batendo pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Botinho, botinho Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau E aí, criançada? Gostaram de ver a borboletinha? Eu amei! Eu também! Então, depois que a gente tinha visto tudo isso Lá na floresta e muito mais De repente, olha só o que aconteceu Pingos de chuva Pingos de chuva Nós olhamos assim pro céu E tinha muitos pingos de chuva Se os pingos de chuva fossem de morango Que chuva gostosa seria Descendo e cantando com a boca aberta Ha, 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 ha Se os pingos de chuva fossem de morango Que chuva gostosa seria Hummm Se os pingos de chuva fossem de De morango De morango De chocolate Se os pingos de chuva fossem de chocolate Que chuva gostosa seria Hummm Qual a sua fruta preferida? Então pensa aí E canta a musiquinha dos pingos de chuva, tá? Vai! Depois que a chuva cair Nós ficamos todos molhadinhos Com muito frio, muito frio, né? Então nós decidimos voltar pra casa Porque senão A gente ia pegar um desfriado Ia espirrar bem muito, assim, ó Pra narizinho vermelhinho Espirrar e ficar dodói, né? Então nós decidimos correr pra casa Quando nós chegamos em casa A mamãe perguntou Filhinhos, onde vocês estavam? Estávamos passeando na floresta Floresta De repente Vimos muitos animais E a chuva caiu E ficamos molhadinhos Então a mamãe preparou um leite bem quentinho Com chocolate Nos deu um abraço bem apertado Bem forte E muitos beijinhos Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Na televisão O galão beija a mocinha A netinha O bobo A mamãe beija o bebê Bem na no bobo Ai, gente Que vontade de dar um beijinho Com vocês agora Bem apertadinho Mas aí Depois que passar a pandemia Tudo vai voltar ao normal E nós vamos poder se abraçar E dar uns beijinhos Bem gostosinhos em vocês Tá bom? Então Um grande beijo No coração de vocês Espero que gostem Da nossa historinha Tchau Tchau Tchau